Boa tarde pessoal, vamos colocar um pouquinho de roupa a lavar Camisa, camiseta e cueca Camisa, camiseta e cueca Uma lavando Um pouquinho de jeans aqui Camisa, camiseta e cueca Camisa, camiseta e cueca O sistema da Vantage é bem simples Ela vai jogando água e centrifugando Até ela conseguir saber quanto tem de roupa dentro da lavadora Absurdamente preciso Se você enche, ela enche de água Se você põe menos, ela põe menos água Vou ligar o brastemp já pra ir enchendo E aí 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 Uma máquina cheia de jeans Ela vai demorar um pouco Ela vai demorar um pouco pra encher Um lençol Um lençol Meia máquina Meia máquina quase E aí 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 Esse barulho é absurdamente irritante Muito Obrigado Tchau. 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 A pressão de água está reduzida. Tem duas lavadoras enchendo na mesma mangueira. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.